Olá, tudo bem? Eu sou a Ângela do Vida Sem Câncer e hoje eu vim aqui compartilhar com você um conhecimento que eu tive acesso há pouco tempo, uma técnica chamada Theta Healing. Theta, no grego, significa alma e também significa uma frequência que nós, seres humanos, acessamos geralmente quando nós estamos indo dormir ou quando nós acordamos de algum sonho. E Healing significa cura em inglês. Foi desenvolvido por uma americana chamada Vianna Stiebel. Ela teve câncer e durante seu processo de cura ela desenvolveu essa técnica e tem dedicado a sua vida tanto na pesquisa, desenvolvimento e aplicação e ensino dessa técnica no mundo todo. E hoje nós temos mais de meio milhão de pessoas que já adquiriram esse conhecimento e hoje aplicam nelas mesmas e em outras pessoas. É uma técnica de cura energética, considerada cura quântica. Ela trabalha tanto a parte física, emocional, mental e espiritual do ser humano. É uma técnica super simples e eficaz em tratamentos. Na verdade é uma técnica que nós, os seres humanos, nós já temos isso inato, só que durante o nosso processo da vida nós vamos esquecendo de acessar essas informações. Mas é uma conexão muito direta com o Criador de tudo que é. Não é uma prática religiosa e também não é uma prática que exclui ou, digamos assim, tem algum tipo de preconceito com qualquer religião. Mas é uma prática quando acessada de altíssima frequência para que a pessoa possa aplicar nela mesma o processo dela de cura e também possa utilizar essa técnica em terapias para poder ajudar outras pessoas a se curarem. Geralmente nós manifestamos algum tipo de doença no nosso corpo físico, através das nossas crenças. E essa técnica trabalha muito com as crenças. Como acessar essas crenças e como desbloquear essas crenças para que a gente possa eliminá-las da nossa vida e ter um processo de cura manifestado no nosso corpo físico. É uma técnica bastante interessante. Eu ainda, confesso que eu ainda estou estudando essa técnica. principalmente para acessar em mim mesma, né? Porque a gente sempre sabe que quando a gente tem o conhecimento e aplica em nós mesmos, depois nós podemos aplicar em outras pessoas. Não porque eu estou passando por algum tipo de doença, mas para evitar, né? E também para quebrar algumas crenças limitantes que nós temos ou de incapacitar. e também não serve só para cura, também serve para ter uma harmonia melhor na vida, acessar as abundâncias que o universo tem para nos oferecer. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você acredita que esse é um assunto interessante, pode compartilhar e nos vemos na próxima. E até a próxima.